E aí gente, beleza? E aí? Vai, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Explorando o Dourado, é isso aí. Para quem assistiu o primeiro vídeo, nós criamos o perfil, configuramos os botões, o volante do chip game que eu tenho de 70 graus, fizemos a viagem, a primeira viagem dada pelo jogo e agora estamos aqui, continuando aquela encaminhada, é isso, nós vamos começar a pegar a nossa primeira viagem após a última, após a primeira viagem que o jogo deu para a gente aí. Agora vamos escolher para onde nós vamos, beleza? Então vamos lá, vamos ver que é do trabalho, beleza? Trabalho rápido, tá? Ainda não para um caminhão, a gente vai deixar para eu comprar na próxima viagem, tá? Então vamos lá, vamos escolher a viagem que a gente está fazendo aqui, então nós temos aí, de família famosa para o portal, vamos estar pegando essa viagem então? Então vamos estar dirigindo agora o Mercedes, ok? O caminhão Mercedes-Benz New Actors, Giga Space 8x4, então a carga deve ser bem pesada, né? Para estar pedindo já um caminhão bem forte assim, então vamos lá, vamos estar pegando essa carga aqui, ok? Lembrando a vocês aí, né? Para dar aquele like para a gente aí, e inscrever no canal, ajuda a gente aí, gente. Então vamos lá, nós estamos com o caminhão da Mercedes, olha que lindo o caminhão, que muito bonito o caminhão, né? Nós estamos carregados com 37 toneladas de grãos, é isso aí, 37, nós vamos estar saindo aqui da fazenda famosa, direto a portal, ok? Beleza? Tranquilo? Tudo 100%? Então vamos lá, ok? Vamos dar início aí a nossa viagem. Vamos lá, engatando a marcha automática. Lembrando que eu estou jogando com o volante Leadership Gamer, tá gente? O volante 180 graus aí. Ainda não tem o G27, nem o V29, quem sabe, nem em breve estarei adquirindo aí. A gente vai estar melhorando aí os jogos para a gente aí, ok? Gente, sobre o meu computador, na descrição do vídeo embaixo aí tem os detalhes do meu computador, que é um notebook na verdade, né? Não chega a ser um computador gamer não, é um notebook que eu uso para trabalho e para estudo. E agora é para jogos também, né? Ok? Beleza? Gente, lembrando que eu estou jogando o mapa Eldorado Brasil, é um mapa pago, tá gente? Muito bacana esse mapa. Vambora. Bora vocês virem a paisagem, que linda desse mapa, gente. Viu falando isso, eu vou repetir várias vezes. Um mapa muito bacana, tem cidades, tem fazendas, baseado no estado de São Paulo, tá gente? Muito legal o mapa mesmo, ok? E essa carga aí, que bonito tá, olha só. Olha, gente, ficou muito bacana. Vou até parar aqui fazendo sério, olha que bacana que tá isso aqui, que lindo. Muito bacana. Vamos lá. Gente, desculpe minha voz aí, tá um pouco rouca, tô nesse tempo muito seco em Belo Horizonte. E como eu sou um pouco alérgico a ter esse tempo seco, tá minha voz aí indo embora, fica difícil até de falar. Opa, devagar, calma. Segura, pior. Gente, ainda não vai ser muito bacana, tem esses obstáculos aqui, um pouco mais de emoção. Um pouco mais de emoção nas nossas viagens, olha que legal. Vamos subir aqui, quase que eu sou, um carro desbado, quase. Gente, lembrando que, os mods que eu uso nesse jogo, vocês tem que sentar na descrição dos vídeos aqui. E se vocês queiram comprar, eu vou sufrir também, tá? Inclusive, o Silvio vai estar colocando lá um link do nosso canal de games, tá, gente? Deve estar lançando pra vocês aí, até dia 5 de setembro. Vou estar lançando pra vocês aí, hoje é dia 1º, sexta-feira. Eu vou estar lançando pra vocês aí, ok? Além do mapa Eldorado, gente, também tem a série no mapa EAA, tá? Estou fazendo uma série no mapa EAA Truck, que já está com alguns vídeos aí. Inclusive, eu e meu filho Bernardo estamos gravando os vídeos, não é só eu que gravo. E vou estar fazendo também A-Bus, mapa EAA normal. E além dos Multiplayers, tá, gente? Além do Euro Truck, eu vou estar trazendo pra vocês também o ATS, que é o American Truck Simulator. E eu gostaria de sugestões também de outros jogos, gente. Pode estar sugerindo jogos pra gente estar fazendo aí a Gameplay. Ou mods também pra gente estar testando pra vocês aí, tá? Acho bacana vocês indicarem modos pra gente estar testando aí, ok? Lembrando que a versão do meu Euro Truck é a última versão, que é 1.28, da Steam. Vai adquirir na Steam. Inclusive, tem um link embaixo pra vocês aí, da descrição do vídeo. Opa, quebra a mola. Tá, gente? Então, assim... Deem essa sugestão pra gente, deixa um comentário aí, tá? Pra quem... Pra quem gosta, né? Não esquece de deixar o like. Inscrever no nosso canal aí. Beleza? Estamos com a construção aqui. Se não, esperar liberar, né? Tá? O sistema aparecido. Apesar que não vem ninguém, né? Você podia liberar pra nós ir embora logo. Apesar que não vem ninguém, né? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Façam isso. Vou dar uma volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora foi, gente. Opa, braca. Tchau. Tchau. Mais um cenário descoberta, voo. Gente, ficou muito bacana. Esse mapa ficou muito legal. Tem um carro indo atrás, já vai entrar de uma vez aqui então. Já chegamos aqui no local de entrega. Lembrando que eu uso o mod de nível, tá gente? O feliz tá dando esse XP bem alto aqui, ó. Isso aí, estamos chegando aqui. Isso aí, estamos chegando aqui. Então, mais uma viagem completada. Então, mais uma viagem completada. Tchau, tchau. 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 Tchau.